Ainda boa. Boa noite. Boa noite. Tu vai ali correndo o que é o cima? Sim. Tu vai? Sua parte. Se prepara o que é um pouquinho mais rápido. Nossa. Quanto, o que é um problema? O que é um problema. É legal! É legal! Vamos lá! É legal! É legal! Sim. Combien de transports? Combien de transports? O transport é 1.500 euros. Se é mais importante, você pode 5.000 euros. Por favor, eu não vou abrir. É claro que eu vou abrir. Não, vamos ver isso. Não é com nada. Com certeza do porto de volta. Está vindo? A gente vai lá. Vamos lá. Vamos lá. Isso é um lugar privado, Liza. Isso são os famosos setes. Vamos lá. Isso é... Liza. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.